Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor mais uma vez aqui e mais um vídeo para falar sobre investimentos com você. Bom, eu recebo com frequência uma pergunta de leitores do blog, de pessoas que assistem o canal, acompanham as redes sociais e tudo mais. Quanto que eu posso ter de rentabilidade por mês em um determinado investimento? Então essa é uma dúvida que muita gente tem e eu vou explicar como que se responde essa dúvida. Eu não vou dizer para você é X, porque essa resposta ela poderia até ser simples assim, que bom que seria, mas não é, ela é um pouquinho mais elaborada. Mas eu acho que se você entendeu o que eu vou falar aqui nesse vídeo, isso vai ficar muito claro para você e vai te dar um conhecimento que você vai carregar para a vida toda. Bom, primeiramente é importante que você entenda o seguinte, quando a gente fala de rentabilidade em investimentos, a gente tem que ter uma referência para entender o que a gente pode esperar em termos de rentabilidade em investimento. E qual a referência que existe, a referência máxima quando a gente vai fazer qualquer tipo de investimento? É a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa definida pelo governo federal, a Selic Meta, que é a taxa primária da economia, a taxa básica da economia. Então você tem a Selic Meta, que é a Selic definida pelo governo, você tem a Selic Over, que é a taxa que efetivamente acontece diariamente no mercado, e o CDI, que é um percentual dessa taxa Selic, que é quanto os bancos negociam empréstimos entre eles. É o certificado de depósito interbancário, que é umas ações entre bancos. Então, quando o governo, por exemplo, hoje, enquanto eu faço o vídeo, a taxa Selic Meta está em 14,25%, a taxa Selic Over, ela está em 14,15% e a taxa do CDI está em 14,13%, todas essas taxas ao ano. Então, quando você vai pensar numa rentabilidade de qualquer tipo de investimento, você tem que ter essa referência. Então, não adianta você dizer assim, ah, eu quero uma rentabilidade de 20% ao ano, ah, eu quero uma rentabilidade de 10% ao ano, eu quero uma rentabilidade de 15% ao ano. Isso é chute. Você tem como referência esses indicadores de rentabilidade. Então, você tem que buscar ter uma rentabilidade nesses indicadores ou um pouco acima desses indicadores. Então, sempre esses indicadores é que vão te dizer se a rentabilidade que você tem é possível ou não, ou está adequada para o investimento que você fez. Então, muitas vezes as pessoas ficam um pouco cismadas, assim, de querer saber quanto que... Ah, eu vou investir 238 mil, quanto que eu vou ter de rentabilidade por mês, quanto que vai realmente cair na minha conta, né? Isso vai depender desses indicadores. Então, não tem uma resposta concreta e numérica única perfeita. Não tem como, porque esses indicadores variam e essa variação impacta na maioria dos investimentos. Então, isso é importante. E aí entra a primeira pergunta. Você poderia chegar para mim e dizer o seguinte, André, eu tenho uma aplicação de 1% ao mês, né? E se você fizer em juros compostos, vai dar mais que 12% ao ano. Juros compostos, né? Você tem que pegar e elevar a N, né? A 12 meses. Então, isso vai dar na faixa de 12,6, 12,7% ao ano. Então, me diz, se você tiver uma rentabilidade de 12,6, 12,7% ao ano, é uma boa rentabilidade? Como é que você responderia essa pergunta? Muita gente vai pensar assim, ah, é bom, porque se eu tenho 100 mil, eu vou ganhar 12 mil ao final do ano, 12,7% ao final do ano. É bom. Alguém vai dizer, é ruim. Só que eu vou dizer para você que depende. Por quê? Se você tiver tendo essa rentabilidade numa época em que o CDI, por exemplo, estiver em 14% ao ano, então eu vou dizer para você que essa rentabilidade está ruim, porque ela está abaixo do CDI. Perfeito? E quando você tem essa mesma rentabilidade numa época em que o CDI está na faixa de 12% ao ano, por exemplo, então você teve uma rentabilidade melhor do que o CDI, então foi uma boa rentabilidade. Então, entenda que uma boa rentabilidade, ela não é expressa numa forma percentual única, nem numa forma numérica. Ela é expressa sempre com relação a algum indicador. E isso é o que a gente chama de rentabilidade relativa. Perfeito? Então, a rentabilidade boa que você vai ter, ou que você vai medir na sua carteira de investimentos, não é a rentabilidade quanto que rendeu 1%, 2%, 3%. Você tem que saber o seguinte, quantos por cento do CDI a sua carteira rendeu. Então, por exemplo, se o CDI for 10% ao ano, num período qualquer, ele der 10% ao ano, e a sua rentabilidade for 11% ao ano, então você teve uma rentabilidade de 110% do CDI. Perfeito? Então, para você, sempre quando você olhar investimentos, você tem que ter essa visão de que o que importa não é quanto rendeu, mas sim quanto rendeu frente ao indicador de referência da economia. Selic meta, Selic over e o CDI que deriva dessas outras, das taxas Selic. Então, é isso que você tem que saber. Então, muitas vezes, as pessoas focam muito no número e no percentual que não entendem que, na verdade, uma rentabilidade não deve ser olhada em termos absolutos, mas sim em termos relativos. Até porque, por exemplo, se nos últimos 12 meses um determinado produto rendeu, sei lá, 10% e isso foi 100% do CDI, ou seja, igualzinho ao CDI, e esse CDI estiver numa trajetória de elevação, então não significa que os próximos 12 meses ele vai render os 10%, ele vai render mais. Ah, mas ele melhorou? Pode ser que sim, pode ser que não. O que acontece é que o CDI aumentou, então ele vai acompanhar o CDI em termos de rentabilidade. Então, é muito mais efetivo você trabalhar somente para entender que uma boa rentabilidade ela está associada a um percentual de um indicador e não a um número qualquer. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Uma outra coisa que você pode ter em mente é o seguinte, ah, mas eu não posso ter uma rentabilidade definida independente de qualquer indicador? Sim, você pode ter. E isso você, aí sim você passa a ter o objetivo de mirar uma rentabilidade absoluta. Não, eu quero uma rentabilidade que seja tanto, aconteça o que acontecer. E aí você vai entrar naquelas opções de investimento que prefixam taxas, ou seja, ele não vai render um percentual do CDI, mas ele vai render um valor definido. Ah, vai render 13% ao ano, por exemplo. Então, você faz uma aplicação com esta finalidade. E a possível é, qual é o lado bom e o lado ruim disso? O lado bom é que talvez você se sinta confortável sabendo que sempre vai render aquilo ali. O lado ruim disso é que se o CDI aumentar ao longo do tempo, o seu investimento vai ficar prefixado. E se o CDI cair, é o lado bom, você prefixou, pode ser que ele fique acima do CDI. Então, você pode ter esse benefício aí também. Só que aí, repare que você está obtendo um risco adicional, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, vai depender, porque se o CDI subir ou ficar maior, a sua aplicação terá sido ruim. Mas se ele ficar pior, terá sido muito boa. Então, a prefixação, ela tem esse componente, que a sua aplicação pode ser boa ou ruim, frente ao CDI, dependendo do que aconteça. E quando você foca na rentabilidade relativa e tem títulos que apenas acompanham o indicador, seja acompanhando um pouco acima ou na mesma faixa do indicador, você sempre vai estar bem investido. Por quê? O que existe de disponível no mercado no momento é a referência do CDI. Então, se o CDI cair para 8% e você render 8%, nesse momento você está rendendo 100% do CDI. Então, o que o mercado pode entregar de melhor, digamos assim, como referência, você está acompanhando. Então, sempre estar investido, olhando a rentabilidade relativa associada ao CDI, já te dá uma resposta se o seu investimento é bom ou não. Já uma prefixação não dá, porque vai depender de fatores externos. Existe também a rentabilidade real. O que é rentabilidade real? Aí é a rentabilidade que a gente fala, eu volto e meia e falo, que é aquela que considera uma rentabilidade acima do IPCA. Então, você pode querer um investimento que ele renda mais que o IPCA. Olha, eu não estou preocupado se o CDI vai subir ou vai cair, se vai para a fixação. O que eu quero é garantir uma rentabilidade acima do IPCA. Então, se a inflação for 6%, eu quero ganhar mais que 6%. Se a inflação for 8%, eu quero ganhar mais que 8%. Então, você pode procurar. Esse tipo de investimento. A única coisa que você tem que ter muita atenção é a seguinte, o IPCA é um indicador que varia muito. Ele pode, por exemplo, ser 1% no mês e ser 0,3% no outro. Então, a rentabilidade de um investimento que acompanha o IPCA, ele é mais volátil, que a gente fala. Ele tem mais risco, ele tem mais oscilação. Então, neste caso, você tem que se adaptar a isso. E também tem que entender que muitas vezes a rentabilidade do IPCA pode ser ou não melhor que a do CDI. Então, o que você tem que definir quando você faz uma aplicação? Primeiro, o que você quer para esse dinheiro? Um, você quer garantir que ele sempre seja uma boa rentabilidade acima do CDI em qualquer cenário. Então, você vai escolher o investimento que acompanha o CDI. Dois, não, eu não quero isso. Eu quero garantir uma rentabilidade definida, independente de para onde o CDI for, para cima ou para baixo, que eu sei que ela pode ser boa ou ruim, dependendo do que vai acontecer no futuro, mas eu quero essa rentabilidade definida. Ou, não, eu quero uma rentabilidade real acima da inflação sempre. Então, você não tem como comparar e falar assim, é melhor ter o IPCA na minha aplicação, ou ter o CDI ou a prefixação. O que é melhor? O que rende mais? Um CDB com o X% do CDI ou um IPCA mais tanto no CDB? Não dá para saber, porque são indicadores diferentes. Então, primeiro, você tem que saber o que você quer. Ah, eu quero a rentabilidade real. Perfeito. Então, não importa se a inflação cair a zero e o seu título só rendeu um pouquinho acima disso. Vamos supor que a inflação caiu para 4, tá? E aí, você tinha um título que rendesse, sei lá, 3% acima da inflação. Então, a sua rentabilidade no ano é 4, não é mais 3, a conta é 1,03, mas vamos botar mais 3, 7, só para a continha de padaria. Então, 7% no ano. Foi péssima, mas atingiu o seu objetivo de garantir uma rentabilidade real acima da inflação. Então, se você vai para o IPCA, você não vai olhar agora se é melhor ou pior que o CDI. Você escolheu o que você quer, uma rentabilidade acima da inflação. Foi a sua opção. Então, esse é um ponto que você precisa. E é um erro crítico que muitos investidores cometem, que é o seguinte, comparar investimento com indicadores. O que é melhor? Para começar, o CDI, quando você investe, ele vai ser o que vai acontecer daqui para frente, não é o que passou. O IPCA é a mesma coisa, é o que vai acontecer para o futuro. Então, não é possível saber de antemão o que vai ser. Você pode traçar cenários. Mas, veja, se você está preocupado em ter uma rentabilidade nominal, então é estranho você fazer essa conta. Porque ou você está preocupado em uma rentabilidade real acima da inflação e você vai utilizar um investimento que contém o IPCA, ou você vai usar um instrumento que acompanha o CDI, ou você vai usar um instrumento pré-fixado para investir. Então, você não tem que fazer uma miscelânea de qual indicador rende mais do que o outro. Depende do seu objetivo. Isso é perda de tempo fazer esta comparação, perfeito? Então, o foco, quando o investidor tem o foco na rentabilidade absoluta, ou seja, tantos por cento, ou qual que rende mais entre essas opções, isso é uma falta de noção mínima do que esperar de um investimento. Porque você pode até ter, mas eu quero a rentabilidade de tanto, e essa é fixa, é essa que eu quero e tudo bem. Perfeito, mas você não está se importando nem se isso vai ser bom ou ser ruim. Então, é muito melhor você ter uma rentabilidade boa, e uma rentabilidade boa é uma rentabilidade que renda, tendo como referência um dos indicadores do mercado. Perfeito? Não é qualquer rentabilidade. Bom, uma outra coisa também, que é a adequação disso ao longo do tempo. você tem os indicadores de rentabilidade de acordo com os prazos. Então, por exemplo, o CDI é mais ou menos um movimento da Selic. Ele acompanha o movimento da Selic, como eu falei. E existe uma correlação direta entre a inflação e o CDI. Desculpa. Essa correlação direta funciona assim. Quando a inflação sobe, o que acontece com a taxa de juros? O Banco Central eleva a taxa de juros e o CDI também sobe. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, só investindo no IPCA que eu me protejo da inflação. Não. Se você estiver posicionado no CDI, toda vez que a inflação subir, a taxa Selic vai estar pressionada para que o Banco Central, atuando, aumente essa taxa também. E você também vai ter uma rentabilidade adicional por isso. Então, é meio também ilusório pensar que só o título de inflação acompanha a... O IPCA, o título atrelado do IPCA acompanha a inflação. Não. Quando você está investindo no CDI, a tendência é que ele também suba quando você tem uma pressão inflacionária. O Banco Central vai atuar dessa maneira. Então, é isso que você também tem que entender. Então, normalmente, a gente sugere que o investidor, para investimentos mais curtos, ele utilize o CDI como referência, porque você vai ter uma aplicação bem conservadora que vai acompanhar ali próximo do parâmetro de mercado. Perfeito? Para médio prazo, você pode ter ativos que você abre mão de liquidez e tem uma rentabilidade em relação ao CDI maior. Ou ali nessa parte, você pode até prefixar uma coisa. Alguma coisa. Por quê? Porque você, quando olha o cenário, você consegue ver o movimento econômico e saber, mais ou menos hoje, olhar no Boletim Focus do Banco Central, que é toda semana emitido. Também tem um vídeo sobre o canal que eu falo sobre Boletim Focus. que você pode procurar. E você vai ver o seguinte, qual é a projeção para esse ano e para o ano seguinte. Sempre ele dá a projeção para o ano atual e para o ano seguinte dos economistas. Então, você vai se balizando. Mas não é a previsão, tipo... Como é que é aquele pessoal que faz previsão? Como é que fala? É que eu pensei no nome da pessoa aqui, do que todo mundo fala, mas como é que é? Quem faz previsão é o quê? Vidente. Vidente, é. Não é vidente. Quando você olha o Boletim Focus, não é uma vidente que vai dizer, ah, no ano que vem vai... Não. Tanto é que ele é atualizado semanalmente em função das novas informações que surgem no mercado. Perfeito? Então, isso você tem que ir acompanhando para adequar. Então, você tem uma visibilidade de CDI, de Selic e tudo mais no ano corrente e no ano seguinte. Só que quando isso começa a ficar, até três anos, de repente, mas quando isso começa a ficar muito longe em prazos maiores de cinco anos, por exemplo, você não tem. aí realmente é melhor você se proteger utilizando um título do IPCA. Então, dependendo do tipo de função que o produto exercer na sua carteira, se for de curto, médio ou longo prazo, você vai escolher um indicador mais adequado para aquela realidade. Então, basicamente, o que eu queria responder e deixar claro para você nesse vídeo é focar na rentabilidade, quanto rende um investimento, é uma bobagem. Você está perdendo tempo. O que você tem que mensurar é quanto que ele rende em função, com relação a um indicador de referência. Então, esse investimento vai ser bom ou ruim, sempre em função do indicador de referência e não simplesmente pela rentabilidade que ele dá. Então, quando você se aprimorar no mundo dos investimentos, você não vai se interessar nem mais por qual é a rentabilidade. A única pergunta que você vai fazer é quantos por cento do CDI deu minha carteira? Porque isso já vai te dizer se isso é bom ou ruim. É assim que as pessoas que já investem há mais tempo olham. É assim que a gente olha. É quantos por cento do CDI dá uma carteira de investimento. Não é se rendeu um ou dois ou três. É quantos por cento do CDI. Porque ali você sabe se você está batendo ou não um indicador de referência que está acessível em uma aplicação conservadora. Beleza? Então, era essa dúvida que eu queria tirar. Espero que você tenha entendido o que eu falei. Espero que eu tenha passado de uma maneira interessante para você compreender como que você sabe se o seu investimento está indo bem ou está indo mal, se ele está com a boa ou ruim, ou a rentabilidade ruim. Então, sempre, sempre, sempre comparando com um indicador de referência. e não nunca apenas pela rentabilidade absoluta. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Não esqueça aí de assinar o canal, marcar lá se você gostou, marcar aqui embaixo no vídeo e entrar lá no blog de valor, assinar a newsletter e receber nossas dicas aí por e-mail também. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.